Se apaixone pelo que você faz, é ureca, uau! A cada descoberta é aquela alegria, é aquela emoção, isto, a palavra é emoção, em fazer, em realizar, você precisa sentir emoção, você precisa sentir prazer, você precisa sentir-se entusiasmado pelo aquilo que você faz. E fazer por amor, com amor, o resultado é o sucesso, pode ter certeza. Todas as pessoas que são apaixonadas pelo que faz, são prósperas, todas, porque elas não desistem nunca, elas buscam 24 horas, uma forma de fazer melhor, melhor e melhor. E mais, elas se sentem preenchidas por fazer aquilo que elas acreditam. E é o seu acreditar, é a sua alegria, é o seu entusiasmo, é a sua capacidade de se emocionar com a ideia, é que faz com que ela seja um sucesso. Portanto, riqueza combina com emoção. Riqueza combina com este estado de espírito que mexe com a nossa alma. Não é algo só físico, é alma, eu estou falando alma, é o espírito, o espírito em plenitude. A alma em elevado estado de consciência, nesta explosão de alegria. Então, vamos ver, atualmente o que você está fazendo, como você está se sentindo. Você sente esta emoção? Você sente este entusiasmo? Opa, epa, é preciso sentir. Seja o que for que você esteja realizando, busque a emoção da alma. É assim que funciona. Porque o trabalho deve se tornar um prazer, um lazer, para aquele que sabe fazê-lo com a alma e com a emoção. Pois que você passa muito tempo no seu trabalho. E é preciso usufruir destas horas, nutrir a sua alma. Obrigada, obrigada, obrigada por me ouvir. Compartilhar, se inscrever, divulgar, é tudo de bom. E eu te agradeço e desejo que você seja cada dia mais feliz e que se emocione com as suas brilhantes ideias. Porque você é que fará com que os outros achem essa ideia boa a partir do seu entusiasmo, da sua alegria, da sua emoção. Pense nisto.